Depois das pessoas atualizarem a linha S23 para One UI 6.1, eu escutei muitas reclamações. Hoje eu vou ler os comentários de um outro vídeo que eu postei, que realmente a bateria do S23, S23 Plus e outra deram uma piorada. Lá no vídeo eu explico por que que isso aconteceu e aqui no meu caso piorou muito, tá péssima a bateria. Não, no meu caso não, essa é a minha experiência de uso. Deu uma piorada, assim, dá pra perceber, mas também foi essa coisa demais. Porém, essa é a minha experiência. Tem muitas pessoas que tem o mesmo aparelho, mas com experiências diferentes. Eu vou ler aqui e no final vou falar uma coisa pra vocês em cima aí justamente desses comentários. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. E o vídeo que eu tô falando pra vocês é justamente esse daqui, One UI 6.1 piorou a bateria do S23 Plus. Será o Galaxy AI? E aí nesse vídeo eu explico tudo. Eu vou deixar o link dele aqui no final pra você só clicar e assistir. É importantíssimo que você assista esse vídeo. E aí, cara, eu recebi alguns comentários. A bateria do S23 Plus era a melhor que eu tinha visto no celular até duas atualizações atrás, antes da One UI 6.1. Agora tá muito ruim, descarregando muito rápido e quando chega em 10% fica quase uma contagem regressiva. Mas não por conta de desgaste. Fora que antes eu não deixava chegar abaixo de 20% pra carregar. Agora quando eu vou ver já tá em 15% e descendo rápido. Realmente eu percebi isso. Não nessa porcentagem de bateria que ele tá falando, mas 5%. Eu já cheguei a deixar ele aqui 5% e o 5% não era tão demorado na hora de descarregar não. Certo? E agora não. Uma vez aí eu deixei 5%. E não é nem com a One UI 6.1 não. Já nas atualizações mais recentes, eu já tinha percebido isso. Chega ali 5%, cara, 4, 3, é muito rápido, sabe? Essa descida do percentual de bateria. Tanto que eu já deixei descarregar por completo algumas vezes, com as 4, 5, 6 vezes. O que não é ideal pro seu aparelho. Tem outra aqui, ó. O meu no máximo tá durando 7 horas de tela ligada. Isso porque nem uso apps que drenam tanta bateria. Eu uso mais redes sociais. Com relação ao uso de redes sociais, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Por quê? Como é esse uso das redes sociais? Porque se for só pra estar, por exemplo, assistindo, né? Os Reels, vídeos, enfim. Se for pra consumo de mídia dentro da rede social, é uma coisa. Gasta menos bateria. Agora, se for pra produção de conteúdo nas redes sociais, aí já é outra. Já gasta mais bateria. Porque você vai ter que usar um editor de vídeo. Depois você vai subir. Aí, lá dentro da rede social, por exemplo, do Insta, tem um editor que você faz os cortes, coloca texto e aí coloca música. Então, isso daqui realmente demanda mais processamento. Logo, drena mais bateria. Mas, se realmente for só por questão de consumo de conteúdo, 7 horas de tela ligada ainda é um número bom. Pra mim, é 7 horas de tela ligada. Um top de linha. Se ele fizer esse tempo de tela pra mim, tá funcionando bem. Só que tem uma questão, cara. Eu consigo fazer aqui 8 horas de tela. Já consegui até 9. Já consegui até 10, sabe? Depende muito do uso da pessoa também. Mas, quando eu notei que ele deu uma caída na bateria, isso sim. Essa atualização piorou muito. O meu S23 Plus tá ficando absurdamente quente, descarregando de 10 a 15% por hora. Tem 5 dias que atualizei. Cara, com relação a esquentando muito, o meu aqui, em relação à temperatura, não notei isso. De 10 a 15% por hora. Realmente, gastar tudo isso por hora de bateria é estranho. O meu S23 tá fazendo 6 a 7 horas de tela. Traz, gente, economia de bateria na One One 6.1. Talvez eu ainda traga esse vídeo, certo? O meu S23 tá esquentando muito depois da TT. Lê, o meu está fazendo 72 horas e vem a mensagem para esperar mais 72 horas para recarregar. Aqui, o cara tá falando, ou mulher, não sei, né? Que o dele aí tá melhor. O meu vai fazer um mês. Estava acabando rápido da bateria. Mas, agora, tá normalizando. Surpreendentemente, está melhor. Tem essa questão também. Você vai lá, atualiza. Espera uma semana, certo? Pra poder estabilizar. Porque ainda ficam acontecendo processos em segundo plano que você não vê. E isso ocorre por conta de quê? Cara, a One One 6.1, ela é praticamente um Android novo. Só a atualização que eu recebi foi 3 GB. Deixou bem melhor o Galaxy Flip 5. Diferença do dia para a noite. Aqui, o cara tá dizendo que já melhorou o Flip 5 dele. Tá vendo? Vocês estão entendendo como é um negócio complexo? Como é um negócio que você tem que analisar tudo que tá sendo dito de forma meticulosa? A minha experiência é uma, aí a da pessoa X é outra, da Y é outra, do Z é outra. Várias experiências diferentes, né? Mano, como que faz pro vídeo do YouTube ficar em 2K de resolução? Isso aqui não tem a ver com o assunto, mas depois eu respondo. Minha bateria continua a mesma coisa. Ó, tem gente que não mudou nada. A bateria do meu S23 Plus, da One One 6, tá top. Tô fazendo quase 10 horas de tela. É, esse daí eu noto mesmo. Na One One 6, eu consegui fazer isso de tempo de tela mesmo. Mas é como eu falei, assista lá esse vídeo, que lá eu explico o porquê também de a bateria ter dado essa piorada, né? É verdade, está gastando mais bateria essa versão, depois que atualizei notei que a bateria deu uma leve piorada. Leve no meu caso, claro, e não notei nenhum outro defeito. Eu até respondi esse comentário, ó, mesmo jeito esse meu. Pronto, isso aqui é, o cara colocou aqui minha experiência na One 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 6.1. Após a atualização, meu S23 Ultra ficou com a bateria péssima demais. Antes durava quase dois dias, agora mal durou um dia. Decepcionado com isso, será que vai normalizar? Dentro de uma semana, acredito que sim. Porque aqui, pelo que ela tá me falando, é uma coisa muito grave, cara. Sabe? O negócio durava dois dias e agora quase não dura um. É uma diferença muito grande aí pra mim, né? Eu não atualizei o meu ainda, tô fazendo nove horas e meia de tela ligada. Não vou atualizar tão cedo. Guardem esse comentário aqui, daqui a pouco eu vou votar nele. S23 Ultra durava quase um dia e meio, agora não dura metade disso. Meu amigo, tá vendo, ó, tem usos que não dá pra entender, cara. Tentei instalar a GK, não, aqui não tem nada a ver. Samsung passou o batom, está tirando a nobreza do S23. Por que será, hein? Cara, são usos diferentes. Gente, eu não sei se esse daqui tem o S23 Plus, não tô lembrado. Como eu falei pra vocês, ó, vou voltar aqui nesse comentário. Ó o comentário do Francisco Jefferson. Eu não atualizei o meu ainda, tô fazendo nove horas e meia de tela ligada. Não vou atualizar tão cedo. Pronto. Ele resumiu o que eu ia falar agora pra vocês. Se você tem o seu aparelho, você tá gostando dele, a bateria tá boa. Olha, eu vou falar isso aqui e vai valer pra todos os aparelhos. Não importa se você tem Motorola, se você tem iPhone, se você tem Samsung, se você tem Realme, Xiaomi, Oppo, Huawei, qualquer aparelho que você tiver. Se você gosta do jeito que ele tá em relação a bateria e desempenho, não atualiza. Aí tem aqui as reclamações. Claro, o pessoal tem que reclamar. Eu também fiz minha reclamação, né? Desceu ali um pouquinho a questão do desempenho em bateria. Mas assim, pessoal, se vocês já estão satisfeitos com o jeito que o aparelho tá, pra que vocês vão atualizar, cara? Eu atualizo o meu porque eu trabalho com isso e eu quero mostrar as novidades. Mas pra que você vai atualizar? Vou falar pra vocês só um spoiler desse vídeo aqui que eu quero que vocês assistam. Você vai receber o Galaxy AI. Então, tem o uso da inteligência artificial ali dentro do aparelho. Cara, é um negócio extra que o sistema vai ter que lidar. É óbvio que vai gastar mais bateria. Assim, antes mesmo de eu começar a testar o One UI 6.1, eu já sabia disso. Eu vou atualizar, mas eu sei que vai cair a bateria. O Galaxy AI é o primeiro responsável. Tem outro responsável também que eu explico nesse vídeo. Mas o Galaxy AI eu já sabia que isso ia acontecer. Então, assim, se você tá satisfeito, não atualize. É o que eu tenho pra falar pra vocês. Qualquer aparelho. Ah, mas o iPhone, o sistema é otimizado e não importa quantas atualizações ele vai receber, ele não vai continuar bom. É mentira. Eu tive um iPhone 11, tive até o iPhone 13. E o iPhone 11, depois que eu atualizei algumas vezes, meu amigo, o bicho parecia um Exynos, esquentava mais. E outra coisa, fora os bugs, teve tempo que eu tava utilizando o iPhone 11 e a tela dele travava tanto. Tem vídeo aqui, tem um monte de gente que comentou no vídeo que o negócio tava ruim. A tela dele travava tanto, mas tanto, que eu gostava de usar iPhone e, cara, não dá mais pra mim. Eu desisti do iPhone 11 e passei a utilizar o S20 FE e tive menos dor de cabeça com o S20 FE. Só pra vocês terem uma noção. Pegue essa dica, uma dica de ouro aí pra vocês. Passa essa informação adiante. Tá satisfeito com o aparelho? Até tô sendo repetitivo aqui nesse vídeo, mas é isso. Tá satisfeito com o aparelho? Não atualiza ele. O que você acha dessa questão dos comentários que eu mostrei pra vocês? E da minha opinião? Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião também. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Passa lá no Insta o Vovilatec, por lá você tem novidades do canal em primeira mão. E por lá também você pode me fazer qualquer pergunta pelo direct, que eu te respondo mais rápido que eu puder. Pra economizar essas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!